Oi gente, eu sou a Zana Guilherme, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Já se inscreve aqui nas nossas redes sociais, os links estão na descrição. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta, eu adoro quando vocês comentam. Agora chega de falar e vamos para a produção do nosso vídeo. Oi gente, que bom ver vocês por aqui. Hoje eu vou mostrar esses três mimos em formato de lembrancinhas natalinas para a barra de chocolate láctea de 90 gramas. Um destes modelos é totalmente gratuito. A versão paga do kit completo com três modelinhos, você encontra na nossa lojinha. O link está na descrição. E tem moldes limpos e com arte para serem feitos nas máquinas de corte e tesoura. Ele foi feito com apenas uma página, usei o papel made 180 gramas e fiz a impressão alta. Capricha na lembrancinha de natal que eu tenho certeza que todos vão amar. Lembrando que para baixar a versão gratuita é necessário uma senha. Ativa aí a legenda do seu youtube que ela vai aparecer em algum momento deste vídeo. Quero aproveitar e te convidar para ser membro do nosso canal. Nós temos três categorias de membro. Na prata e ouro você participa dos nossos grupos de whatsapp e recebe os arquivos que saem aqui no canal com moldes prontos para imprimir. Modos limpos para personalizar como quiser e recebe fotos para divulgar na sua rede social, sugestão de preço, configuração de cores, fontes utilizadas e dicas. Vem para o nosso grupo, eu estou te esperando. Os links estão na descrição, assim como todos os materiais usados dos fornecedores. Agora capricha na lembrancinha de natal e já se inscreve no canal. Deixa aqui o seu like, seu comentário e o arquivo que você deseja ver que eu vou ler tudinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal